Hoje eu tenho aqui em minhas mãos o menor e mais poderoso fogãozinho portátil do mundo Bora testar esse negócio Olha o tamanho disso aqui, Ramon Nem parece que vai sair um fogão ultra potente dessa micro caixinha aqui, né? Mas vamos lá Nó! Olha o tamanho do bagulho, Ramon Desmonta aqui, ó Esse negócio é forte, hein? Já teve um dessa marca que era o pai desse, né? Ele era um pouquinho maior Tinha uns bracinhos, tá? Uma caixinha parecida, um pouquinho maior também O negócio era forte, hein? Olha só, tem o pino da granada aqui, ó Isso aqui é o que você regula a entrada de butano aqui no negócio, né? A potência aqui, o choquinho E esse aqui é diferente, hein? Porque ele vai ser rosqueado diretamente numa base dessas de gás Olha só A gente gira pra abrir o negócio Isso assim na hora Ó! Acesa E hoje a gente vai fazer dois testes diferentes com esse negócio Não vamos fritar ovo, fazer essas coisas que já estão manjadas, Ramon Hoje a gente vai testar esse negócio ao limite Então eu tenho aqui uma panela, uma lata Vamos ver quanto tempo demora pra explodir essa lata E essa panela aqui, ó Não é aquelas panelas mequetrefe, não Dá uma olhada no diâmetro aqui Dessa lapada dessa panela Será que estoura, Ramon? Estourar isso aqui, hein? Esse primeiro aqui vai estourar certeza Beleza, o segundo teste, irmão Se esse fogãozinho conseguir derreter o que eu tô pensando Ele realmente é o mais brabo do mundo, indiscutível Filma ali, Ramon Caraca, Ramon, olha a fumaceira que tá saindo do bagulho, irmão Pessoal, tamo com óculos de segurança aqui, num lugar protegido Nossa, tá incandescente a panela, Ramon Caraca, rapaziada Não imaginei que uma panela e uma lata pudessem aguentar tanto calor Esse bagulho vai dar uma explosão, Ramon Acho que eu vou abortar esse teste, hein? Vou tentar dar um jato ali Nossa Bom, vamos agora pro segundo teste Deixa ele secar bem aqui, Ramon Olha o poder disso aqui Agora vamos descobrir se esse negócio é brabo Ou se a gente consegue derreter a porta de um carro Será que derrete? Mas aqui não vem o fogo forte Frita ovo ou qualquer fogão frita Isso aqui, pra saber se é o fogãozinho mais forte do mundo A gente fez um teste mais elevado Caraca, tá derretendo, Ramon Olha lá Será que abre um buraco? Se abre um buraco, esqueça tudo Eu já dei com outro maçarico forte pra caramba aqui E não fez nada, hein? Olha Tá saindo a pintura Caramba, a pintura da Volkswagen é boa, hein? E olha só, tudo em volta aqui Ele esquentou tanto Que eu vou passando e vai tirando a tinta, ó Olha lá, Ramon Descobri como deixar o carro branco Bom Nosso fogãozinho não conseguiu derreter o Jetta Não foi páreo pro nosso Jetta Mas o negócio é potente, hein? Pra fritar um ovo no mato Você pode ter certeza que ele dá e sobra Cumpre com o que promete Fogãozinho brabo, prático Ergonômico Tá testado e tá aprovado Tá testado e tá testado e tá testado